Fala pessoal, estamos iniciando mais um Afoitos e como sempre queremos trazer convidados especiais que movem o Brasil e fazem a história do Brasil. Recebemos hoje aqui nada mais, nada menos que a lenda Nelson Piquet. Bem-vindo, Nelson, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente no Afoitos. Virei lenda agora. É, também, né? Já passou tanta coisa e está bom. Obrigado. E também temos aqui a participação especial da Dani. Dani, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Afoitos. Agradeço o convite e sempre é uma honra para mim poder estar presente. Nelson, queria te começar falando a respeito da Capital Federal, que nós temos aí grandes esportistas, né? E, principalmente, do automobilismo. E queria entender de você o que faz com que a Capital Federal tenha tantos esportistas e, principalmente, do automobilismo de sucesso para o nosso Brasil. Olha, primeiro, eu me sinto privilegiado de ter vindo para cá garoto. E uma coisa muito bacana da mudança de morar em uma cidade grande, que nem o Rio de Janeiro ou São Paulo, morar aqui, aquilo era uma maravilha. Eu, com oito anos de idade, eu saía de casa sozinho, ia para a escola classe, que era na minha quadra, e almoçava em casa e, de tarde, ia para a escola parque. Então, a gente já começava a ser independente nessa idade. Não precisava ninguém levar para a escola, não precisava ninguém buscar na escola, sabe? Então, isso muda a vida da gente. Eu vejo os nossos filhos depois, ou todo mundo, essa preocupação de levar na escola, trazer da escola. Então, Brasília, o Instituto Federal foi desenhado de uma maneira fantástica. E me sinto privilegiado de ter vindo para cá logo, logo, na inauguração e ter participado desse crescimento, desse Instituto Federal. E, logo em 1974, foi inaugurado o Autódromo de Brasília. E isso mexeu com todo mundo. Todo mundo queria... Foi logo na época que o Emerson foi campeão do mundo e todo mundo queria participar de corrida. Tinha o cartódromo, tinha o autódromo. Então, criou muitos bons pilotos daqui que representaram o Brasil. Representaram primeiro o Brasil e depois o Brasil. Então, isso foi a característica da cidade. E nos demais esportes? Você acha que, na verdade, Brasília se destaca mais porque a cidade investe no esporte? Ou é uma característica aqui da cidade ser plana e ter essas quadras todas? A diferença entre outras cidades do Brasil? Eu acho que o Brasil copiou muito... Eu depois tive a chance também de morar nos Estados Unidos e ver a importância do esporte. E isso faz o seu caráter de competição, de trabalho em equipe, de responsabilidade. Eu acho que isso tudo... A cidade, o ensino naquela época, chamava para esse lado. Então, era muito bom. Você não ficava em casa. Você ficava em casa só à noite para estudar. Mas, durante o dia, você estava ou na escola classe ou na escola parque. Tinha todos os esportes. Tinha teatro. Se você quisesse trabalhar com metal, com cerâmica, você escolhia. Então, eu acho que... Não sei hoje como é que o estudo é, mas, na minha época, foi uma coisa sensacional. Porque, até na Stock Car, a gente tem o Lucas, o Pedro e o Nelsinho, não é? É. O Nelsinho já foi piloto lá de fora, já correu de Fórmula 1, já e tudo. E, hoje, ele está na fase da... Eu digo, quase na aposentadoria. Ele está fazendo o que gosta. Tem vários negócios, corre também no Stock Car, aí é diferente. Os outros, não. Os outros são meninos que têm chance de ser profissional mesmo e ir adiante com o automobilismo. E ele está com quantos anos? Nelsinho já está com 35 anos. 35 anos. E eu aposentei com 40 anos. E conta para a gente aqui um pouquinho como é que era a sua vida antes da Fórmula 1. Você era mecânico, não é? E até tem uma história que você mesmo me contou, que é a história que você dormia lá nos boxes com os pilotos e tal. Não, aqui na inauguração do autódromo, a gente não tinha credencial para entrar. Foi a inauguração com a corrida de Fórmula 1. Então, teve a corrida de São Paulo, depois os carros de Fórmula 1 vieram para cá e fizeram a corrida de 74 aqui. Então, para a gente, era um parque. Pulava os muros, ia para o boxe e a preocupação de não ter credencial, não ter maneira de entrar no domingo. Então, era um time inglês que estava lá, era o time da Brabant. Eu falei, eu já levava eles para tudo que é lugar, para restaurante e tudo. E aí, no sábado, a gente falou, não, deixa eu dormir aqui, me tranca aqui, eu vou dormir aqui, pelo menos eu acordo aqui. Então, a gente era rato de oficina. Não era, eu não tenho nenhuma vergonha de falar, que a gente vivia para o autoblismo. E pilotar, pilotar, você começou no kart ou começou em outra modalidade? Não, começar a correr mesmo, inclusive o futuro de todo mundo, é o kart. O kart é o segmento mais perto da Fórmula 1 que você pode imaginar, mais perto. As reações são mais rápidas, o peso e potência hoje equivale quase tanto como o Fórmula 1. Então, o kart é a maior escola que você pode ter para chegar na Fórmula 1. Tem outras categorias aqui. O kart já foi muito mais forte no Brasil. Agora tem o nosso novo presidente da confederação, da CBA, que é o Giovanni. E nós estamos endirecionando tudo para fazer o kart, como é na Europa, cada vez melhor. Porque essa é a escola principal para você chegar na Fórmula 1. Ou outras categorias de base, ou que possa representar o Brasil lá fora. Mas o kart é tudo. Não sabia. Tem bastante tecnologia hoje no kart, não é? Tem várias categorias. Hoje tem kart com marcha, tem kart com freio nas quatro rodas. Hoje em dia é bem sofisticado. Sim. Tem alguma pergunta, Dani? Não, eu tenho sim. De kart eu acho que eu não posso ter muita condição de falar, até porque em veículos normais eu dirijo muito mal. Então, assim, meu carro é sempre um pouquinho batido, mas eu tenho a humildade de reconhecer isso. Mas eu queria falar um pouquinho, não sei, Sérgio, se você quer deixar isso para um segundo momento. Um pouco sobre... Eu pesquisei muito sobre atletas das Olimpíadas e as condições deles. E eu, recentemente, foi há uns dois, três dias atrás, eu vi um vídeo que foi até no TikTok que me mandaram, que dá umas estatísticas meio chocantes. Primeiro que metade dos atletas, aproximadamente metade dos atletas fizeram vaquinha para ir para as Olimpíadas. Esse foi o primeiro ponto. Aí as estatísticas vão descendo de uma maneira que o resumo é, dos atletas olímpicos, 10% está desempregado, 15% está desempregado, e desses 15%, 10% são motoristas de aplicativo. Então, inclusive, eu, num programa de rádio, eu falei sobre isso. Eu falei, você já pode ter sido conduzido por um atleta olímpico e não saber. Aí eu queria te perguntar, assim, como acima de tudo, como atleta e como realmente defensor, assim, o que você acha que poderia ser feito? Como é que a gente, seja pelo meio de empresa, a empresa tem como... Porque o patrocínio é muito fácil. O atleta, quando ele está lá em cima, todo mundo quer patrocinar. O atleta, quando vive, precisa da condição para o treino, precisa sobreviver, precisa do equipamento, ele não tem nada. E o que pode ser feito para diminuir essa discrepância? Olha, isso é uma pergunta... É um problema muito sério, isso não é dúvida. Eu, vamos dizer, a Martini, agora que ganhou a medalha de ouro, eu patrocinei ela há alguns anos, na vela. Mas tudo isso para uma ligação, eu sou muito amigo do pai dela, do Torben. Então, é difícil você ter uma conduta. Eu acho que, vamos dizer, eu estudei um ano nos Estados Unidos e eu jogava tênis lá. Joguei tênis dos 12 aos 18 anos. E todos os dias, dia sim, dia não, eu ganhava uma bola nova. Cada semana, eles encordoavam a raquete na escola da minha raquete. Então, eu tinha um nível de bola nova, de raquete nova. E a cada 15 dias, eu me comprava um tênis novo. E eu era estrangeiro. Olha. Então, é uma coisa da escola, daquela época. Aqui, na minha época, a gente fazia muito atletismo, muito atletismo. A gente tinha muita competição, tinha durante o ano. Eu gostava muito de correr nos 100, nos 400. E é diferente. Eu, hoje, não posso até nem falar como é que são as escolas hoje, as escolas públicas que incentivam essa área de esporte. Agora, a parte do atleta não ter condições, isso aí é a questão do país inteiro. Não é questão nem do esporte, sabe? O país, nos últimos 20 anos, vem... Eu mesmo tenho um negócio... Até o ano passado, eu não sabia se eu ia continuar aqui no Brasil. Eu ia vender tudo e ia para outro lugar. Entende? Então, tudo isso depende de uma economia, de uma coisa... E também, depois, da valorização dos atletas olímpicos ou... Não olímpicos, só atletas. Atletas, é. Sabe? Porque o esporte, na juventude, faz o caráter da pessoa. Com certeza. Esse negócio de dizer que o caráter é feito nos primeiros anos da vida não é verdade. Com certeza. Sabe? A competitividade, a obrigação, tudo isso... A disciplina, a lealdade. A disciplina é que leva você a continuar a vida e fazer coisas boas depois dela. Isso é muito impressionante. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Sargento, você talvez saiba até melhor disso. O brasileiro, o Brasil é tão diversificado, inclusive em origens, em biotipos, que se você parasse para pensar, você conseguiria ter, dentro do Brasil inteiro, grandes atletas, campeões em todos os esportes. Se você pega, às vezes, lá no Nordeste, a pessoa pode ter um biotipo um pouco mais fraco, no Sudeste a pessoa é relativamente mais forte. Então, se imagina se a gente tivesse um plano de visão, porque não só tiraria, proporcionaria o estudo, tiraria potencialmente um jovem do mundo de drogas, do mundo de crime, e, acima de tudo, daria uma oportunidade para ele formar o caráter dele, mas também valorizando a pluralidade que a gente tem enquanto país e sabendo treinar de uma forma orientada. Hoje eu estava conversando até com o meu filho sobre essas coisas. Eu falei, eu tenho uma sorte muito grande que eu fui para um esporte, que depois que eu parei com o esporte, eu vou usar esse esporte para o resto da minha vida, que é dirigir. Eu tenho pena, eu falei, não pena, mas eu falei, eu fico até assim, angustiado, é o cara que passou 10 anos dentro da piscina, ele sai dali e vai usar o quê? A não ser a disciplina e isso, aquilo. Mas a habilidade de você nadar e tudo, sabe? É isso que eu comentei com o meu filho hoje na hora do almoço. É verdade. Mas essa questão do esporte, se a gente for ver, acho que nós todos aqui, quando a gente estudava, a gente praticava esporte, a gente tinha esporte. Hoje em dia não tem estímulo nenhum. Em todos os sentidos, não tem estímulo nenhum praticar esporte nesse país. Então, assim, eu acho que se a gente realmente fizesse um investimento de Estado, governo em esporte, a gente teria uma nação diferente. É muito impressionante, porque eu levantei uns dados sobre isso. No governo anterior, o orçamento, era o Ministério de Esporte, hoje eu acho que chama Secretaria Geral de Esporte, era mais de 400 milhões. Hoje diz que caiu para quase 300, mas assim, a gente está falando de um orçamento grande. É grande. E eu até não sei, posso estar errada, eu não sei se nada desse orçamento é destinado ao patrocínio de atletas. Parando para pensar em programas de incentivo, isso é uma coisa que me impressiona muito. Fora, os Estados com seus respectivos governos, respectivos municípios, também teriam a condição ali de ter algum tipo de programa. Até porque, no Rio, a gente fala muito isso, principalmente nas favelas e nas comunidades. O esporte, a pessoa sai da escola, quando ela estuda, ela sai da escola e não tem nada para fazer ali. 90% de chance dela virar um criminoso ou morrer por conta do crime, ela não sai dali com nada, ela não carrega e não tem a chance de ir para o mundo. E o esporte, ele talvez pudesse ser o maior elo da pessoa, por ser a questão da formação de caráter, para dar a oportunidade entre a pessoa e o mundo. Esporte e educação, né? Esporte e educação, que caminham juntos. Nelson, tricampeão, 204 partidas, 23 vitórias, se eu estiver errado, me corrija. E 60 pódios. Eu nem lembro mais. Eu queria saber o que você... A gente acabou de falar, olha, o cara que nada, pratica natação, joga bola, às vezes nem sempre pode estar jogando profissionalmente. Mas o que você decidiu fazer depois disso tudo? Depois que foi com 40 anos, né? Que você se aposentou. É, eu numa das minhas andanças, porque a gente corria no mundo inteiro, eu estava em Detroit e eu sofri muito o problema de jet lag, né? De fuso horário, né? Então, eu ia para lá, quando eu ia para os Estados Unidos, que eram seis horas de diferença, eu ia quase 12 dias antes para me acostumar com o horário. Eu era sempre ruim de horário, eu tinha que acostumar para dormir na hora certa, quando era na hora certa, tudo para chegar no dia da corrida, no treino da corrida, eu estava bem. E aí, eu olhando lá, a gente estava descarregando os contêineres da Fórmula 1, tinha um caminhão com um teclado. E eu fiquei muito curioso com aquilo. Pô, você tem um computador no caminhão? Isso foi em 89. Ele falou, não, não é um computador, mas é um sistema de rastreamento. E sabe onde é que eu estou? Estou mandando mensagem. Eu já tenho aqui o próprio endereço que eu vou pegar outro contêiner e levar para outro lugar, já tenho tudo aqui, tudo. Aí, eu apaixonei por isso. Aí, eu peguei o... Naquele tempo, existiam as páginas amarelas, peguei o ônibus nas páginas amarelas, peguei o endereço. E acabou a corrida. Eu fui em San Diego, nessa companhia, que já tinha o sistema de rastreamento nos caminhões e tudo. E aí, eu vim para o Brasil e já comecei a ficar interessado. Aí, interessado, e vou. Fui na Embratel e não tinha a frequência do satélite aqui no Brasil. Lá era a banda KU e aqui só tinha a banda C. A determinação, o que cruza melhor as nuvens grandes e tudo. Aí, eu, mais ou menos, desisti disso. Acabou. Em 91, eu parei de correr e minha irmã pediu para mim se eu podia fazer uma palestra na universidade. Eu falei, que eu não palestra, nem estudei, não sou capaz de fazer palestra. Aí, fui falar com o reitor. O reitor falou, mas vem conversar com os alunos, formandos, isso e aquilo. Eu falei, ah, vou conversar, velho. Aí, era um grupo de uns 40 estudantes. Eu falei, se vocês querem falar de viagens, lugares bacanas, mulheres bonitas, isso, aquilo. A gente conversou sobre qualquer coisa aqui. E essa conversa era para demorar uns 40 minutos. Fiquei três horas e meia. A sala era um pequeno auditório. Ficou com mais de 150 pessoas no final. E aí, os caras me perguntaram, o que você vai fazer agora? E eu realmente estava um ano sem fazer muita coisa. E, não sei, eu contei dessa firma que eu fui, contei que eu estava procurando, aqui com as minhas ideias, e aí, quando na saída, um professor da elétrica falou, mas, olha, aquilo que você fala da antena, banda KU, é só o tamanho da antena. Você já tem um sistema. Se você fizer a antena, banda C, você pode botar o seu. Eu falei, você tem passaporte? Ele falou, tem. Então, vamos comigo. Aí, fomos de novo lá na Qualco, que era lá em San Diego, e eu já saí de lá, com o contrato assinado, comprei já 5 mil aparelhos, e vim para cá e falei, agora tem que vender, né? E aí, foi, tive um amigo que me ajudou muito, falou, Nelson, você não pode ser presidente de empresa, você vai ser vendedor. Todo mundo quer te conhecer? Era logo que eu tinha parado de correr. E você, quando não conseguir, pede, pelo amor de Deus, porque era comprar dois aparelhos. E você visita 10 por semana, são 20 aparelhos que você vende por semana. Para terminar a história, eu já vendi mais de 300 mil aparelhos. Tem 150 mil funcionando, porque tem 28 anos a empresa, e temos filial, 60 filiais no Brasil inteiro. É isso que eu estou fazendo agora. Grande empreendedor. É, não, e você me tinha falado quantos pedidos você fez inicialmente lá, e você falava, ah, eu tirei tantos. Não, eu tirei 3 mil pedidos. 3 mil pedidos. Eu fiz 3 mil vendas para fazer o negócio funcionar mesmo, e estar de pé e tudo. Eu tinha que comprar 5 mil aparelhos, tinha que pagar. Mas foi, foi assim, aquilo que eu falei, o esporte ajudou muito, isso, aquilo, né, e eu tinha que fazer alguma coisa que, é, virei vendedor. E eu era, eu sempre fui muito introvertido, eu nunca dei muito papo, jornalista mandar isso para aquele lugar, eu mandava toda hora, nunca dependi muito de patrocinador, meu contrato foi lá fora, então, então, era bem assim, e, realmente, quando eu vinha para o Brasil, a parte do jornalismo era muito ruim, eles não sabiam de nada, e perdi a fazer aquela pergunta idiota, e eu respondia mais idiotamente ainda, e aí virei vendedor, o vendedor engole qualquer sapo que tem, e não quero saber, e no fim, você pede, por favor, para o cara comprar dois, e vai, e vai indo e foi, começou assim. E qual que foi o principal desafio de empreender, de criar essa empresa assim? Foi tirar os pedidos, ou foi aprender alguma coisa que... O maior desafio foi alugar um transponder do satélite BrasilSat, que 50% eram inoperantes, e a Embratel não queria perder, como é que chama, quebrar a homogeneia deles, eles queriam, não queriam perder o controle, e aí eu fui lá várias vezes, os caras me enrolaram, enrolaram, e aí eu fui no presidente, fui no Itamar, e fiz uma apresentação para ele, e ele falou, chamou a gente de menino, ô menino, se tudo que você está falando é verdade, não se preocupa não, você vai alugar algo. E chamou o presidente da... esqueci o nome agora. Danatel? Não, não era Danatel, mas deixa para lá. E aí ele veio, e nós passamos seis meses para fazer esse contrato com a Embratel, a Embratel não queria, não queria, não queria, e depois que assinou o contrato, eles fizeram greve de uma semana. Gente. Perderam, assim, e estava inoperante, e pagava 200 mil dólares por mês, dólar de grau do transponder, que era 200 mil reais, era um para um naquela época. Caramba. Então, esse foi o maior problema que eu tive. Maior desafio. Foi vencer o corporativo da Embratel, que eu não queria alugar de jeito nenhum. É. Interessante. Porque empreender no Brasil não é fácil. É muito difícil. mas é uma coisa incerta. Eu falo que, hoje eu falo, a coisa mais, que mais te ajuda é a ignorância. porque, se eu soubesse de tudo, eu não ia iniciar nunca um projeto desse. Como eu sei, eu era totalmente ignorante de tudo, eu tinha passado, até os 40 anos, correndo, eu não tinha a menor ideia do que eu ia enfrentar, então, eu enfrentei passo a passo tudo o que chegou para mim. Ia batendo com a cabeça na parede, aí correndo atrás para resolver, mas vai ganhando a coragem. Comigo é a mesma coisa. Eu não fiz faculdade também, você não fez autodidata. Quer fazer uma pergunta, Dani? Eu fiquei muito impressionada quando você contou a sua história de, vamos chamar de aposentadoria, de pós-aposentadoria, e você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, do nadador, a vida inteira passar ali, a vida naquela piscina, e provavelmente se aposentando cedo, porque o corpo acaba que tem uma vida útil, e a pessoa ali sair de lá, tendo ou não tendo um histórico de condição financeira, perdida. E aí, você falou que deu palestra, você deu uma palestra, e eu não sei, queria saber se você tem uma mensagem tão bacana, tão inspiradora para passar, principalmente para os jovens, se isso é um plano, é um objetivo, é uma realidade para você. Não, é aquilo que eu falei antes, eu acho que o esporte é a coisa que mais você aprende, é a disciplina, a força de vontade, de acordar cedo, de trabalhar e de vencer. Sim. Isso aí é tudo. Você tendo esse espírito, tudo bem, qualquer coisa você vai fazer e vai fazer melhor do que os outros. Agora, eu falo, a coisa que eu, aquilo que eu, o exemplo que eu falei, hoje eu vou usar o que eu aprendi, o que eu competi, o resto da minha vida. Perfeito. Espero que, estou chegando nos 70, se eu tiver 85, 90 anos, se eu chegar lá, eu vou dirigir. Entende? E esse foi o único exemplo que eu sei, mas, sem dúvida, o esporte fora o estudo, o esporte é uma das coisas mais importantes que tem. E eu vejo assim, você é um empreendedor de muito sucesso, uma pessoa que, e falou a importância de vencer o que não tinha, esse de qualidade, como você falou, eu não tinha a paciência, eu era uma pessoa muito introspectiva, e eu tive que me dobrar porque eu precisava vender. E essa talvez seja a maior arte do empreendedor, que é a arte realmente de engolir o sapo, de precisar, de ter que correr atrás. Então, isso é fascinante, porque, independente de origem, você teve acesso nos Estados Unidos, viu uma oportunidade, você trouxe para cá, como qualquer pessoa que começou do zero, você recomeçou a sua vida. Então, eu acho que essa parte da história também é fascinante, e é uma mensagem que muita gente precisa. Porque eu consigo ver, assim, dentro do ramo de pessoas que eu conheço, mas ainda dentro do ramo de pessoas que não têm essa oportunidade. Talvez tudo que eles precisassem era uma lição dessas, do foco da resiliência, da disciplina, e da prova viva de como funciona. Como empreender é possível depois de uma certa idade, mudar de ramo é possível. isso eu acho que talvez seja a maior dificuldade hoje em dia que as pessoas enfrentam. Eu acho que essa questão que o Nelson falou da ignorância faz com que as pessoas consigam ir além. Porque todo empreendedor tem que vencer a dor, tem que vencer. E aí tem que se aplicar, tem que... Se você pensar muito, se você calcular muito, a gente não vai ter... assim, obviamente, tem que ter todo o preparo, mas assim você consegue ir mais longe. Eu acho que vamos botar, incentivar o lado do esporte, que fora, logicamente, as aulas, as lições e tudo, mas o esporte é o que te dá uma determinação, sem dúvida, de horário, de querer vencer, querer matar aquele do seu lado para ganhar. É isso que tem. E fora da pista, Nelson, você dirige rápido, devagar, como é que é na... E quantas vezes você bateu o carro fora da pista? Cara, eu estou com um recorde muito grande. Eu raramente amassei um carro. raramente. Eu posso contar aí dos meus 17 anos que eu dirigia hoje. Eu devo ter amassado o carro uma ou duas vezes, assim, botando pega. Mas... O Brasília era um autódromo. O Brasília não tinha um sinal. Tinha sete carros de polícia. A gente conhecia até os carros de polícia que tinha. E a gente gastava pneu de gasolina todas as noites nas pistas de Brasília. Isso aí era uma coisa normal. Isso não arrisca a vida de ninguém, porque ela é vazia. Mas você imagina aquele estrivo, sobe, desce e faz. A gente fazia a pista que quisesse e Sérgio Lida. Quem vai atrás é que... Mas isso foi no início dos anos 70. Isso é maravilhoso. Se olhar para o lado, eu vou bater um pega com esse cara aí. E ele tem uns carros... Você imagina? E era o tempo que os carros davam 120 por hora. Os carros eram Volkswagen. Então, tudo isso era compensativo. Hoje em dia, os carros davam 250 por hora. Hoje, o menino novo pega o carro do pai e da mãe. Qualquer carro, hoje em dia, passa de 200 por hora. Esse é o problema. É verdade. É quase uma pista. E você acompanha ainda a Fórmula 1? Acompanhe. E como é que você enxerga e até a questão de produção de novos talentos e também a questão da tecnologia nos carros? Ajudou? Hoje, o que mudou muito, não só no carro de corrida, no carro de rua, tudo é a parte eletrônica. Na minha época, a gente corria, tinha acelerador freio e embreagem, tinha as marchas, tinha direção normal. Hoje, tinha direção hidráulica, troca as marchas na borboleta, hoje o piloto, se quiser guiar até 50 anos, guia. É diferente. O esforço físico que tinha antigamente era duas vezes mais do que tem hoje. Agora, os carros são mais rápidos hoje, em curva, tem mais pressão e dinâmica, os pneus são melhores e tudo. Antes escorregavam com os carros, hoje os carros não escorregam mais. Então, tem diferença. Se você fala assim, era melhor antes, era melhor agora, não. Toda evolução é sempre melhor. nossa época. Eu vejo os carros que eu não corri, que eram os carros totalmente abertos, sem segurança, sem capacete, sem nada. O tempo do... Que belíssimo. Do Fange, do Fange, dos brasileiros que eram bons também. Estou ruim na memória. Era magnífico. Eu participo de algumas corridas de carros antigos e o guio também. Acho o máximo, mas um perigo enorme, muito mais perigoso que o meu. Se você capotasse, o carro embora que era a sua cabeça. Então, tem toda essa evolução. Mas, o esporte de velocidade é uma coisa muito excitante. Adrenalina. Eu fui visitar o Nelson e ele me mostrou os carros. E aí, alguns com motor muito potente. E aí, eu falei para ele, mas isso que tem... Eu não vejo graça no carro elétrico. Carro com motor, a combustão, o barulhinho do carro e tal. Aí, ele me levou para dar a volta num Taycan elétrico, uma Porsche. É um absurdo. Ele acelerou. Eu colei no banco. Falei, nossa senhora. É, hoje em dia, os carros elétricos passaram os carros a combustão. Mas passaram, assim, longe. É fantástico, não dão problema nenhum, não dão nada. São poucas peças móveis. O motor elétrico tem o enrolamento. Só isso. Então, é uma coisa... Eu não deveria nem pensar numa coisa dessa, porque eu vivi... Sim, claro. Eu sou a maior gasolina do mundo, mas é impressionante. Os carros elétricos hoje passaram, mas passaram longe dos carros a combustão. Interessante. Espero que a gente possa ver num futuro próximo a disseminação, a proliferação dos carros elétricos aqui para acesso a todo mundo. Sim. realmente muda. Mas vai mudar muito rápido. Nelson, vou te fazer uma pergunta e aí você fica à vontade para responder ou não. E aí depois até a Dani, se ela quiser fazer mais alguma provocação nesse sentido. Mas como é que se enxerga hoje a situação política do Brasil? Você fala que não entende muito de política, não se aprofunda, mas você é um cidadão que as pessoas se espelham. Como é que você enxerga e como é que você também visualiza a posição do presidente Bolsonaro hoje? Olha, eu acho que a honestidade e a coisa que ele está fazendo no governo é botar os ministros certos para trabalhar, botar, não dividir isso aí, fatiar para... Só no exemplo, isso aí não tem hoje uma estatal, não tem hoje uma estatal que dê prejuízo. E nos últimos 15 anos todas as estatais deram prejuízo. Não é porque davam prejuízo, é que era desviado o dinheiro, só isso. Até o Correio deu lucro no passado, até o Correio que estava aí no maior desespero deu lucro no passado. Então, isso aí, não só eu, mas fez os brasileiros a começar a enxergar. Com toda a mídia conta, toda a mídia conta. Se você não tiver hoje o telefone celular, com as verdades saindo, toda. A Globo está quebrando, o Band está quebrando, está todo mundo, ou se estão se vendendo. Porque não tem mais dinheiro fácil. Não tem mais patrocínio daqui, patrocínio ali, patrocínio, 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 patrocínio. É tudo patrocínio? De dinheiro público. De dinheiro público. E a arrecadação de quem? Todo mundo que trabalha. Esse é que é o problema. Não é só dos ricos, não. Todo mundo que trabalha está pagando imposto. Tudo que você compra tem um imposto enorme em cima. A gasolina tem um imposto enorme em cima. Os impostos estaduais e federais. Federais é pequeno, mas o estadual é enorme. A metade do que você paga na gasolina é imposto. Então, gente, isso tem que acabar. Sabe? Agora, isso e vai acabar. Vai acabar. Devagarinho vai acabar. Agora, ninguém chega de uma hora para a outra e consegue mudar as coisas. A não ser se você é dono da companhia, eu muro. Mas é uma... Graças, eu acho que é um ser que veio para sofrer, para vir aqui e para tentar resolver o problema do Brasil, porque estava uma escolhambação que não acabava mais. E também para transformar anos e anos de um sistema baseado em Estado, baseado em corrupção, que a gente sabe que vinha a muitos governos... Enraizada, não é? Não é uma coisa assim. É uma coisa muito dura. Então, realmente, a gente tem que ter muita coragem. Pegou esse ano de pandemia, de tudo, sabe? Tudo isso... O Brasil foi um dos únicos países que cresceram, que cresceu. Entendi. Mesmo nessa confusão toda, isso... Por quê? Porque aumentou a arrecadação, porque as estatais ganharam dinheiro a rodo, distribuíram dinheiro para todo mundo. E gestão eficiente, porque até muito... Até se a gente observar não é bem na prática assim, óbvio que a corrupção era endêmica, mas também tinha uma questão de qualificação de quem estava à frente de uma companhia, como o Correios, como a Caixa Econômica Federal. Hoje, a gente tem profissionais qualificados. Paulo Guedes, na economia, a Dani Marques, que está na economia. Então, são pessoas qualificadas que estão à frente da gestão do país. Perfeito. E se vocês me permitem fazer uma pergunta nessa linha, a gente falou muito da questão da mídia, da comunicação, e eu acho que, hoje, é impossível a gente falar de gestão, sem a percepção do que está sendo passado. Eu queria te fazer uma pergunta como um cidadão. Você acha que a mídia hoje... Na verdade, são duas perguntas. uma, você acha que como o governo tem muitos feitos, mais do que as pessoas sabem, e poucas pessoas realmente buscam mostrar isso. As pessoas pensam, que nem a vacinação, elas têm a sensação de que o Brasil não está vacinando. O Brasil é um dos maiores países, um dos países que está em top 10 de vacinação no mundo. Então, aí eu pergunto, tem alguma deficiência na comunicação do governo? Porque eles fazem, mas você acha que é a percepção ou seria um uma tentativa de desgoverno da mídia para tentar influenciar e envenenar, talvez, a cabeça do cidadão? Aconteceu, não era da sua época, aconteceu a mesma coisa com o Collor. O Collor bateu de frente com a mídia e a mídia era tão forte que tirou ele. Isso aí. Elegeu antes, né? Tentaram fazer agora com o Brilho e quebraram a cara. Porque ele não deixa o rabo de fora. não faz as coisas erradas. E ele prova que está fazendo porque você está vendo os resultados das estatais. Então, você está vendo o resultado. Não tem como você inventar qualquer coisa. Fizeram a CPU e CPI para inventar a irresponsabilidade dele. Começou com isso, começou, aí teve a Copa Brasil, teve não sei o quê, teve... cada semana um assunto diferente para ver se pegava alguma coisa. Está aí. Estão gastando dinheiro. Gente, tem tanta coisa para resolver nesse Brasil. Tanta coisa. Por que que... Agora, a mídia apostou, vai perder, sabe? E não teve jeito. Não tem. Hoje em dia, a mídia social é muito mais forte. Eu não ligo o Martel e o Vão. Sim. Casa minha, não se... às vezes eu até boto assim para ver quem já dirigo na hora, porque não é possível. Não é possível. É uma coisa impressionante. Sabe, eu fico... Agora, graças a Deus, nós temos... Outro dia eu perguntei, eu fui em uma reunião, eu tenho um grupo de empresários, eu perguntei, vocês podem me informar? Todos os 220 milhões de pessoas no Brasil, quer dizer, ou então aqueles com mais de 15 anos, tem telefone celular? Todo mundo falou, tem. Eu falei, então não tem problema. Então não tem problema. Porque o problema era a desinformação de quem não tem. Porque quem quiser ficar desinformado, olha, eu já descobri alguém que é contra o presidente, contra o governo, isso, aquilo. Aí você vai olhar, tem uma pessoa na família, tinha uma pessoa na família que tinha um trabalho do governo, vivia disso aí, tudo perdeu o trabalho. Aí é contra o Bolsonaro total. São poucos, mas já encontrei família aqui, eu falei, mas por que o cara ia ser? Ah, eu fui descobrir. Não, o cara era isso aqui. Tinha uma pessoa da família que perdeu o emprego porque era do governo, assim, pronto. É, ou se beneficiava de alguma coisa. Porque eu não sou contra quem pensa diferente de mim politicamente. e toda vez que vem alguém falar comigo a respeito de política que pensa diferente e quer debater ou quer falar a respeito do governo do presidente Bolsonaro, me atacando, eu falo, olha, por que você está me atacando? Você não sabe debater de forma equilibrada? Então, me explica o que você está vendo de errado. E, assim, 99% das vezes eu consigo rebater com informação. E aí a pessoa passa a pensar diferente. Então, assim, é o que você falou. Mas você tem rede social? Você acompanha as redes sociais, ou não? Acompanho. Ou é mais WhatsApp? Não, não. Só WhatsApp, um pouco de Instagram, mas é mais WhatsApp e eu tenho as redes de informação e tudo. Mas, televisão aberta não vejo mais. Então, porque, agora, tem o lado bom e o lado ruim das redes e tudo, porque tem gente que se esconde. Normalmente, essas pessoas que atacam são pessoas que têm perfis fechados ou são fakes, e aí atacam, mas aí você vai ver essas pessoas, elas querem outro tipo de sociedade, da libertinagem, querem usar droga onde elas quiserem, fazer... Elas querem um caos. quebram as coisas. Então, assim, mas a rede social, eu acho que vai ajudar bastante, só que estão querendo já controlar também, com a CPI da COVID, que já juntou com a fake news. era um ativismo de palanque essa CPI, a quem interessa. Mas sabe qual é o medo? É o medo que essa informação que todo mundo está tendo vai ter votação agora em 2022. e aí todo mundo abre o olho. Não vai ser aquele negócio de votar porque o cara dá brindezinho, isso e aquilo. Isso é que vai mudar o Brasil e tem que mudar desse jeito. Muda. Eu ia até perguntar, isso é uma curiosidade pessoal, eu li, eu não me lembro aonde, mas eu li que você teria dito que se o PT ganhasse a próxima eleição, você venderia o que você tinha e ia embora. o que você acha como cidadão, como pessoa antenada, com opiniões e empresário, o que você acha que vai acontecer na próxima eleição e como você lê essa, como chamar assim, esse suposto crescimento do Lula no palanque, no palco, vamos dizer assim. Lula? O Lula em pesquisa. O Lula não consegue sair na rua. Ele não consegue sair na rua. Não é só o Lula, não. Tem muito petista que não consegue mais ir em lugar nenhum. Não existe isso. Não existe. Essa, o problema da votação com o voto impresso, isso aí, é justamente, não é o problema do presidente, o presidente, Bolsonaro, vai ganhar de lavada de 80%. Sabe? O presidente, esse negócio da motocicleta, não foi ideia dele. convidaram ele aqui em Brasília e isso virou todo, se ele quiser ir toda semana andar de motocicleta com todos os motociclistas, o pessoal da bicicleta está pedindo, está todo mundo, sabe? Está todo mundo enxergando que ele só quer o bem. outro dia eu viajei com o presidente e tinha um sapato que você compra na feira do Guarali que é de solo de caminhão. Eu olhei e falei, não acreditei. Ele falou, super confortável, custa 46 reais. Eu falei, eu não acredito no negócio desse. Sabe? É ele. Sim. Ele trabalha o dia inteiro tomando porrada da mídia e fazendo as coisas certas. Ele não se importa, ele faz as coisas certas. Ele acabou de provar agora que teve um hack que passou sete meses dentro do tribunal eleitoral eleitoral e agora que os caras e é relatório deles. Do TSE. É, do TSE. Entende? Então, você vê, os caras escondiam. Isso foi isso em 2018. Sabe? Então, para você ver como é que é. Então, você acha que ele não vai ter dificuldade na eleição? De jeito nenhum. Se tiver uma eleição normal, mas é assim, primeiro turno de 70%. O Nordeste adora ele, que era contra ele. Vai ver se o PT vai lá. Vai ver se o Lula vai sair do ônibus lá. Não sai. Não tem jeito. Sabe? Isso. A mídia social mudou. Mudou tudo. Aí a imprensa, a imprensa não, o sistema, né? Entendeu que não tem tempo e não tem ninguém que poderia ser supostamente uma terceira via e aí foi, trouxe o Lula de volta como única oportunidade de vencer o presidente Bolsonaro. Mas eu acho que é o mais fraco. Para ele é o melhor. Para ele é o melhor. Para o presidente, o Lula é o melhor. Ter contra ele. A minha opinião. Olha que eu não entendo nada de política, mas o que eu escuto, que eu tenho filial, que eu viajo, isso, aquilo. Eu nunca cheguei, nunca cheguei no local para o cara não falar, ô, toma aí, o Bolsonaro, isso, aquilo. nunca, nunca cheguei no local que falou ao contrário disso. É impressionante. É uma perspectiva de quem está na rua, quem está na ponta e quem enxerga, porque a própria rede social, mesmo com o papel de informar, de dar oportunidade, muitas vezes, por conta dos perfis falsos, por conta da própria fake news, as pessoas acabam não tendo a percepção. Então, é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de estar na rua e ouvir das pessoas o que talvez não se reflita no que está falando, mas que é o que pode, que é a tendência. Então, isso é bem... É, tem que ser... Sair da bolha, Porque quando você está dentro da sua casa ali assistindo a televisão, inclusive, eu tive o Covid, e se eu tivesse tido Covid no meio dessa pandemia assistindo a televisão... Pelo amor de Deus. porque de vez em quando eu mesmo assistindo a televisão, eu falo, cara, acho que eu estou sem ar. É, eu cansei de ter sintomas assistindo televisão também. Porque é horrível, né, o terrorismo que fazem. Inclusive, eu tenho uma ex-funcionária minha e eu não acreditava nesse negócio de falso Covid, né? Uma ex-funcionária minha me mandou um WhatsApp falando, Sérgio, você tem algum contato no Ministério da Saúde? Eu falei, mas por que você quer contato no Ministério da Saúde? Ela falou, porque a minha madrinha faleceu de câncer, ontem, as meninas entraram na hora de desligar os aparelhos e tal e hoje não querem liberar o corpo dizendo que morreu de Covid. E elas não podem se despedir da mãe delas. Então, e eu achava que isso era uma invenção, né? Isso era uma invenção. Porque você fala, é inacreditável que isso exista no Brasil. E está aí. É inacreditável. A gente acaba sempre falando na política. Sempre. A gente sempre falando do nosso querido Bolsonaro. Não tem jeito. Vamos voltar para uma escurrida. Vamos voltar. Nelson, a gente já falou um pouquinho disso aqui, mas eu queria entender assim, que você é o cara que entende. Qual que é a diferença hoje, inclusive de preparo emocional e técnica de um piloto de Fórmula 1 para a sua época? Não, eu te respondo diferente. Hoje em dia, é a mesma coisa. A parte humana, você não vai ter muita diferença. A única coisa que no esporte do automobilismo é diferente de qualquer outro esporte, por isso que tem as categorias de base e vai criando. Vamos dizer, você corre de Fórmula 4 depois do kart, você corre de Fórmula 4 e a corrida é de 30 minutinhos. Aí você corre de Fórmula 3 a corrida é de quase 40 minutos, 45 minutos. Aí você vai correr de Fórmula 2 uma hora e dez, aí você corre de Fórmula 1 duas horas. O que é isso? É a concentração. Não é nem a parte física. É a concentração que você tem que concentrar por tanto tempo sem desconcentrar. Então, essa é a diferença do esporte, do automobilismo. qualquer outro esporte é isso aí. Vamos dizer, você joga tênis, aí você vai lá, se prepara, isso aqui, você concentra e saca. Aí tem, bateu, acabou o ponto, você relaxa, vai, pega a bola, isso aqui, aí você vai e concentra de novo. Então, você dá o descanso mental. O Fórmula 1 não, o automobilismo, você largou, você não pode se concentrar em nenhum segundo. então, essa concentração vai crescendo nas categorias. Então, você vai aprendendo a concentrar e aí tem corrida que quando você para, você realmente fica exausto, mas é mais exausto mental do que qualquer outra coisa. Tem até uma história engraçada que te pegaram filmando, você bem concentrado no carro, não foi? Aquilo eu tinha chegado de uma farra às 5 horas da manhã, em responsabilidade, estava morrendo de sono e eu dormia no carro, eu dormia que nem cachorro, em qualquer lugar, eu dormindo. Aí depois, ultimamente, eu vi o Galvão, naquele tempo, o Galvão falou, não, olha só, ele está concentrado, eu estava dormindo. Está concentrado. O Galvão entende muito de Fórmula 1? Olha, o Galvão, quando eu parei de correr, a Globo me chamou lá que queria que eu fizesse comentarista e tudo. Eu falei, olha, não vai dar certo. Era o Boni pai, não era o filho. Aí eu falei, não vai dar certo, eu conhecia ele de praia, de festa. Aí ele falou, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Bota qualquer, bota aí, qualquer corrida que você quiser. Quando eu levantar o braço, vocês param, eu falo. Aí começou a corrida, ah, o Galvão falou uma besteira lá. Galvão, não é assim? É assim, 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 assim. Continua. Não, Galvão, não é assim, é assim, assim. 15 minutos de corrida eu tinha interrompido dez meses. Eu falei, não vai dar certo, isso não vai dar certo, eu não vou deixar barato e vocês vão me mandar embora, que nem um contrato comigo longo, não vai dar certo. Melhor não. tem alguma corrida que você se arrepende de ter corrido? Alguma história mais dramática, assim, tirando do acidente? não, eu, não, o acidente já tinha parado de correr. Não, em 86, eu perdi o campeonato, porque eu tive falha de dois motores, era para ganhar um campeonato fácil, 86, e eu fiquei disputando com o Manso, e acabou ganhando o Prost. a gente corria de no mesmo time, e nós perdemos e o Prost ganhou. E aí, em 87, eu não deveria ter ganhado o campeonato, eu bati, tive uma batida, bati com a cabeça na parede, e perdi a profundidade da visão. Perdi 80% da profundidade. Só que eu não podia falar, senão me deixavam correr. Então, eu estava sempre nas classificações, estava mal, e nas corridas, eu ficava correndo, olhando o carro da frente, que era o carro do Manso, nós tínhamos só dois carros bons naquele ano. E ele teve dois problemas, um caiu a roda, tudo, eu acabei ganhando o campeonato, mas ele era para ganhar esse campeonato. E aí, eu vi que meu automobilismo, a minha condição física de correr e ganhar, já não tinha mais. Então, aí, o que eu fiz? eu fui para o dinheiro, eu fui para o tipo que me pagava mais. E aí, durei mais três, quatro anos, três anos, três, quatro anos. E aí, no último ano, nos dois anos de Benetton, o cara quis me pagar por ponto que eu fizesse. Aí, eu aceitei. E foi o ano que eu cheguei em terceiro lugar do campeonato, foi o ano que eu ganhei mais dinheiro, eu ganhei até 300 mil dólares por ponto, e aí, ainda ganhei, aí eu falei, não, mas se eu ganhar um campeonato, eu quero mais 100 milhões de dólares. Quatro e cinco. E aí, eu cheguei em terceiro lugar, mais três milhões de dólares. Foi o ano que eu, e foi o ano, assim, que não tinha mais condição, eu estava para voltar para casa, já vou louco para voltar para casa. Mas esse é o esporte que você, a metade, a outra metade é o carro, já na natação, ou no tênis, ou isso, se você não tiver 100%, esquece, você não tem como. Tem até uma história engraçada na renovação desse contrato, não desse do ponto, do contrato anterior, que você levou o contrato. Ah, não, isso foi logo no início. Quando eu estava no início da Fórmula 3, eu ganhei tudo na Fórmula 3 inglesa, e é um time brasileiro. E aí, o Bernie, que era o chefe da Fórmula 1, eu fui lá pedir um conselho para ele, porque os caras estavam querendo me assinar um contrato. E o Bernie me ajudou a fazer o contrato para me se livrar se eu não quisesse. Aí o Bernie se interessou por mim, viu o meu histórico na Fórmula 3 e tudo, e na largada de Monza, foi onde o Peterson morreu, o Rony Peterson morreu na primeira curva, na largada de Monza, ele falou, você quer fazer Canadá e Watsking Lane, que são as duas próximas corridas? Eu falei, Canadá eu faço, com Watsking Lane não, porque eu quero terminar a última curva de Fórmula 3 na Inglaterra, porque eu quero terminar bem lá. Aí ele falou, então está certo. E aí, de noite, ele falou, então vai no meu hotel de noite. Eu fui no hotel de noite e ele falou, você não quer assinar por três anos? Aí eu assino. Aí eu assinei por três anos, assinei o contrato por três anos, para correr de Brabant por três anos, mas eu nunca tive o contrato. O contrato era sempre dele. Aí, dois anos depois, eu assinei de novo. Aí, quando eu fui assinar de novo com ele, eu falei, olha, eu não vou assinar um contrato que só você tem, só eu, eu não tenho o contrato. Você assina uma via só e tudo? Aí eu falei, não, mas eu preciso levar para Malat, isso, aquilo. E o Senna estava entrando na Fórmula 1, ele estava fazendo um ano, né? Aí eu falei, então me dá o contrato. Aí eu peguei o contrato, aí eu assinei, aí ele está o Senna. Entreguei para ele. Por dois anos, ele tinha o contrato, o meu escrito aí, o Senna. Escrevei dois anos. Então, na verdade, na Fórmula 1, com a Braba, que eu fui duas vezes campeão, eu nunca tive o contrato. Quer dizer, eu nunca tive, ele tinha, eu nunca tive. E você é supersticioso? Não. Zero. Zero. E Deus? Ah, acredito. Mas você não sabe quando você está na largada, porque você fala, ah, deixa eu passar pela primeira curva, pelo amor de Deus. Então, quando você está no pelotão da merda, que está ali na quinta, na sexta fila, ali já nos carros ruins, você fala, deixa eu passar na primeira curva, pelo amor de Deus. A primeira curva é o drama, né? Mas, olha, eu fui um piloto, assim, super limpo. Eu nunca, nunca precisei fazer um acidente, provocar um acidente para ganhar um campeonato. Eu nunca, para ganhar uma corrida. Eu sempre fui, assim, isso. Quando você é certo na vida, as coisas vêm certas para você. Não tem? Quando você é um filho da puta, acontece as coisas. Por isso que você ficou tão revoltado com o caso que aconteceu com o Nelsinho, né? É. Porque, é postura, né? É. A gente não tem controle disso, aí não tem jeito. Caraca. Tem uma pergunta, Dani? Como a gente falou, a gente começou falando de Olimpíadas, né? Eu queria perguntar se você acha que as Olimpíadas, principalmente essa, com o desempenho do Brasil, se elas podem ajudar a recuperar um pouco o espírito de unidade nacional ou se você acha que, infelizmente, isso... Olha, eu assisto todos os highlights, assisto todas as coisas, eu adoro, entende? Porque esporte é esporte. Claro. E eu acho que todo mundo que tem condição também está assistindo, entende? porque não tem política, não tem nada, você está lá, você vê lá uma tela da que seu lado do fim do mundo que talvez não tenha emprego, tudo, vai lá, ganha a sua medalha. Isso é fantástico, sabe? Isso é... É uma coisa que você estava lá para sentir isso, né? O automobilismo é aquilo que eu falei, nós somos só a metade do carro, o carro tem que estar bom, você tem que acertar, fazer o carro melhor, você tem que ajudar isso, aquilo, você tem toda a corrida pela frente. E eu passei por uma época muito ruim, eu fiz 13 anos de Fórmula 1 e morreram 12 nesses 13 anos. Então, fora os que ficaram aleijados, né? Então, os caras eram muito, eram feitos de alumínio, sabe? Os carros batiam, as pistas eram muito estreitas, não tinha essas... As pistas são muito seguras, os carros são muito seguros, raramente você vai ver um... Você viu aquele último acidente lá do Grosjean que entrou, pegou fogo, ele conseguiu sair do carro e sair no meio do fogo. Então, isso é uma coisa rara que vai acontecer e era uma pista de rua, né? Então, na nossa época, eu perdi bons amigos, entende? Então, era na largada, em poucos segundos rezavam uns 10 abos marinhos, uns 10... Os pais nossos e... E... Bola pra frente, mas... Mas é isso que eu tinha te falado naquela hora que é... Hoje em dia, a tecnologia dá muito mais proteção ao piloto. Antigamente, realmente, você tinha que contar e o seu estado emocional ali, você está... Você literalmente arriscava a sua vida, né? Hoje em dia, a gente tinha esse fator que existia. Esse fator que existia e aí era... Dentro da Fórmula 3 e tudo, porque eram mais as pistas e os carros, né? Era uma competição. Hoje em dia, você vê, as pistas são muito mais abertas, apesar que você vê, aí o Verstappen teve acidente feio aí com... Encostou com... Com o Hamilton e teve acidente feio, mas isso é... Faz parte da Fórmula 1, né? Mas... Tá louco. Era muito... Era... Você estava sentada largando... E a gente era muito amigo naquele tempo, a gente saia junto à noite, e ficava praticamente todo mundo no mesmo hotel, sabe? O grupo era mais... Mais friendly. Hoje em dia, os caras nem se falam. É um horror, né? Então, aí você estava com... No outro dia, você não estava mais. O cara não estava mais lá. E isso... Isso não era fácil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é... E aí, se você puder traduzir isso com a sua sinceridade, que é a sua característica, qual que é a sensação de ser o campeão do mundo na Fórmula 1 e ser visto como um herói pela sua nação, pelo Brasil? Olha, primeiro, eu nunca pensei assim, né? Eu fui campeão, fiz uma obrigação lá no trabalho que eu tinha, ganhava para isso e tudo. Eu era maluco por mecânica, por acertar o carro, por mexer. Depois, eu sofri muito com a imprensa também. Eu saí daqui de Brasília e fui correr contra os paulistas. Então, era só paulista, paulista, até ganhar o campeonato. Depois eu saí e fui para a Inglaterra, ou foi para a Europa, e eu fui terceiro no campeonato europeu, primeiro, né? e um paulista foi lá e ganhou três corridas de Fórmula 4. Foram buscar ele de carro aberto em Guarulhos, de carro de bombeiro. Eu falei, o campeonato que esse menino for fazer, eu vou fazer junto, porque é a única maneira de aparecer. E depois, na Fórmula 1, quando eu fui para a Fórmula 1, também eu era, sabe, eu fui para a Fórmula 1, comecei a ganhar no segundo ano, perdi o campeonato da última corrida que quebrou o motor, em 1980. quando eu ganhei em 1980, eu se acordaram da coisa, mas eu, uma coisa certa, você acorda no outro dia, você tem dor, você tem dor de barriga, você tem fome, então não mudou nada em você. Na verdade, não mudou nada. Tudo bem, é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você, né? O campeonato que você ganhou, mas não é que muda a sua vida, você tem que trabalhar o dia inteiro. Se eu sair daqui e não for trabalhar na minha empresa e for ver os problemas que tem, isso e aquilo, o negócio vai melar. Então, eu vivo dia a dia e não me importa muito, não, porque se eu sou, se eu deixei de ser, eu podia ter sido, na verdade, eu podia ser cinco vezes campeão do mundo. Não fui. Mas você buscou isso? Eu quero ser campeão ou você viajar só como um trabalho? Eu queria guiar. Eu queria guiar e eu queria ganhar as corridas, mas ganhar o campeonato do mundo era um, sabe, eu nem pensava um negócio desse. É um homem competitivo, né? É, é o dia a dia. No dia a dia. A gente está chegando no final aqui, a gente tem uma pergunta, depois eu vou deixar também, o Danice vai fazer eu também mais uma pergunta, mas a gente tem uma pergunta aqui, que é o que te deixa foito? No bom sentido, coragem, determinação? hoje realizado, com 70 anos, sua empresa, quase 70, quase 70. Estou chegando. É. Não, eu, eu, cara, eu tenho, eu tenho mesmo, agora a gente falar nisso, a gente chega nessa época da vida, a gente tem muita preocupação de você não estar aqui. Não vou nem falar isso. O que vai acontecer com a família toda? Eu vou aproveitar, então já vou até emendar numa pergunta e depois eu vou deixar a Dani fazer a última pergunta, que é aproveitar essa sua verdade. Queria que você, como um grande campeão, um cara que eu admiro, um grande brasileiro, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso povo brasileiro, que eu acho que precisa hoje escutar uma mensagem e uma verdade. Olha, nós estamos, pela primeira vez, eu nunca me envolvi com política e pela primeira vez hoje eu me envolvo um pouco porque eu estou vendo que nós temos uma chance muito grande, nós temos um país riquíssimo de tudo, não tem nada para dar errado aqui, a não ser botar as coisas para funcionar do jeito certo. Tudo. Nós temos terras enormes, pode ser plantadas, nós temos riquezas enormes no Brasil, só precisa de uma administração, coisa que está acontecendo agora e vai mirar. se tiver esse governo do jeito que está indo por mais três ou quatro mandatos, aí eu vou falar, nós vamos virar esse país, vai criar uma riqueza para todo mundo e nós vamos sair dessa miséria que tem hoje de todo mundo que falta emprego e tudo. então, essa é a minha visão e espero que esteja aqui ainda para ver toda essa coisa acontecer. Sem dúvida vai estar. Dani? Não, eu, diante desses últimos, dessas verdades, como disse o Serginho, também fiquei bastante emocionada, então, acho que eu não tenho, eu não quero perguntar nada, é só agradecer pela oportunidade mesmo de estar aprendendo tanto aqui e saindo um pouco do meu mundo também, acho que essa é a grande beleza da vida, a gente aprender em todos os aspectos. Então, parabéns. Nelson, eu tenho a honra de poder, nesse momento, te chamar de amigo, sem dúvida, uma das pessoas que eu mais tive o prazer de conhecer, até agradecer ao Alexandre que me apresentou, um grande amigo também me apresentou, o Nelson, e eu sei que você não gosta de ser bajulado, mas para mim, cara, realmente eu cresci vendo você como uma referência e hoje ter você aqui e a gente poder falar até um pouquinho da história que vai ficar para a história do nosso país é algo que não tem preço. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você. E eu vou te dar um presente que a gente tem aqui, que o Mago do Desenho faz para todo mundo que vem. Olha que bacana. Que lindo. E é uma homenagem nossa aqui do Afoito para você. Vou enquadrar lá e botar na minha garagem. Vai ser um prazer. Volto com meus carros. Viu? Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado. Obrigado. Dani, obrigado também por estar aqui com a gente mais uma vez. Para mim é sempre uma aula e uma honra, então eu fico muito feliz de poder participar. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Afoitos e eu aguardo vocês quinta-feira, 21 horas, para que a gente possa ver sempre uma entrevista com personalidades, empresários que movem o país para frente, nosso Brasil para frente, que isso que é, que importa. Fiquem com Deus e até a próxima. Música 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 Música